A U Group Incorporadora e LAM Construções de Engenharia trazem a Santa Cruz a oportunidade que você estava esperando para realizar o sonho da casa própria. Morada e Santa Cruz do Sul e Terra Nova Santa Cruz do Sul. Com ótima localização, apenas 4 minutos do centro. O condomínio oferece uma infraestrutura completa visando seu conforto e bem-estar. Aqui você encontra imóveis a partir de 117 mil reais, com a possibilidade de utilizar seu FGTS na entrada. Morada e Santa Cruz do Sul e Terra Nova Santa Cruz do Sul. Rua da Pedreira, 1505. Rua da Pedreira, 1505.